Olá Olá pessoal beleza tudo bem tudo certo seja bem-vindos aqui no canal Osmar Cola já vai seguindo aqui no Instagram também tá e se inscreva aqui no canal se você gosta de marketing digital que tá se aperfeiçoando e recebendo dicas todos os dias e todos os dias toda semana sobre marketing digital em renda extra automações e muito mais então se inscreve e ative as notificações beleza mais o pessoal fase de aprendizado tá é um vídeo bem interessante porque curto tá mais interessante porque muitas pessoas hoje é quem começou está começando a marketing agora não se assuste porque essa questão de a fase de aprendizado elas já existe há muito tempo depois Facebook deu uma parada sumiu essa opção aí ela não tava fica não aparecia mais aí agora voltou a aparecer novamente lá ativo fase de aprendizado e tudo mais tá E aí mostrando aqui na tela para você aí como que aparece mais ou menos inclusive naqueles simbolozinhos que aparece aí fase de aprendizado que estão em amarelinho é hoje aparece em vermelho tá então assim às vezes as pessoas se assustam o que que tem na minha campanha tá alguma coisa errada e tal e não simplesmente Facebook quer que você injete mais valores aí nessa campanha por quais motivos o teu público tava pode estar muito curto muito poucas pessoas às vezes você segmentou por exemplo uma idade de 25 a 45 anos então nesse caso seria bom interessante você ampliar aí para 18 a 65 anos para que esse valor que você colocou na tua campanha seja melhor distribuído tá dessa forma então ele sair um pouco antes dessa fase de aprendizado lembrando que informação muito importante você precisa ter 50 atingir 50 eventos durante sete dias tá então isso depende de um valor muito bom que você tenha investido aí na tua campanha para que atinja essa meta aí de 50 eventos em sete dias tá então assim abrindo aí o número o público um pouco mais para ele divulgar encontrar um público que tenha interesse no teu produto serviço e que compre e feche alguma negociação tá então outra forma também é às vezes o seguinte você tá com uma campanha aí de 135 por exemplo cinco criativos tá então tá gastando em cinco mas só dois tá vendendo então interessante às vezes você ir lá desativar três deixar somente aqueles criativos que realmente estão vendendo assim já vai enxugar um pouco do valor que tá sendo gasto aí tá liberando um pouquinho mais para a campanha esse valor tá então é bem interessante que você faça isso é aumentar a campanha o valor da verba você pode aumentar de repente surgir o vinte por cento do valor que você investiu na tua campanha tá aumenta vinte por cento durante aí três dias e o que acontece acompanha sua campanha começou a saiu da fase de aprendizado ou seja tá normalizou normalizou não tá lá com o assim blusinho vermelho e tal tá tudo normal beleza deixa assim ao meu o que você tem que perceber o que é real o que realmente funciona tem que tu tem que perceber é venda é compra tá saindo então deixa tua campanha ali e tudo certo vai rodando a campanha tá eu gosto particularmente de cada três dias analisar na minhas campanha se não tá vendendo tiro fora tá até porque três dias ou três dias né ou se estourou o valor do meu produto meu produto é 37 reais a campanha gastou 3750 não vendeu não serve tá tem muitas pessoas às vezes que com 15 reais 20 já desativa a campanha eu ainda tenho um pouco de dó eu acho que eu acabo deixando um pouco mais porque eu acredito que às vezes naquele dia pode sair duas ou três vendas e o CPI ou o retorno sobre investimento pode ficar bom então pode até ter um roi de dois com essas essa vantagem porque às vezes tu tem um dia ruim que tu pega no segundo dia às vezes também é ruim mas no terceiro às vezes pode sair muitas vendas que recupera o que tu perdeu ali aqueles outros dias né então nesse caso o que que eu indicaria para você observe já vai lá na tua campanha veja quantos seus criativos tem veja aqueles que estão vendendo deixa o que não tá vendendo já desativa tá é teu público tá muito sem segmentado fechado deixa ele um pouco mais amplo tá para que isso saia da tua dessa fase aprendizado não mexe na tua campanha sugiro você duplicar essa campanha e fazer essas alterações nesta outra campanha que às vezes você pode tá mexendo aí e uma campanha que tá vendendo bem claro só não tá legal não tá vendendo injeta um valor ali vinte por cento sugiro você aí colocar ali tá caso ela esteja vendendo tá legal e tá tá em fase aprendizado pode duplicar essa campanha aumentando o valor dela tá para que ela saia dessa fase aprendizado logo e fazendo essas pequenas alterações de público aumentando ele tá vendo seus criativos e deixando somente aqueles que realmente estão fazendo venda vai ficar bem mais legal sua campanha aí aí você analisa se aquela que tava vendendo continuou vendendo ou não se ela parou ela não está mais vendendo você desativa e deixa aquela que você duplicou agora para continuar fazendo vendas tá é observação você aumentou vinte por cento ali saiu da fase aprendizado começou a vender começou a ficar bom tá tudo certo não mexe porque a melhor eu sempre digo que o que realmente é bom nas campanhas o que realmente você tem que analisar existem várias inúmeras métricas aí que são algumas importantes muito importantes que você consegue visualizar se tua campanha tá indo bem se tá indo mal o que precisa mudar mas o que realmente vai dizer para você essa tua campanha tá indo bem ou não então é o retorno sobre investimento tá saindo venda ou roita 2 show de bola você mantém essa campanha porque ela está excelente sugiro até que você depois ela tiver aí mais de três quatro cinco dias rodando vendendo todo dia com roide 2 duplique ela aí mais várias vezes para você aumentar encontrar públicos melhores para faturar mais ainda tá então espero ter ajudado claro você com essa dica aqui então então não te apavora aí com o simbolo vermelho aí da fase de aprendizado normal tá então faz essas essas pequenas observações que eu citei aqui tá e olha só antes de finalizar esse vídeo quero comentar para você que temos o curso tá curso método subindo vendas se você tem interesse a ter várias estratégias para vender mais na internet e ter também além de aprender a vender na internet tem produtos validados você vai receber produtos ocultos para você vender tá há muito só como você vai ter com esses produtos muitos e vai receber para você vender como seu exatamente 100% de lucro para ti tá com página de venda e criativo copy tudo mais tudo bonitinho para você se você quer entrar aí no curso método subindo vendas então entra no grupo dicas de marketing digital que está aqui na descrição do vídeo tá lá dentro você vai conseguir aí um cupom desconto muito interessante tá para participar e entrar conosco nessa comunidade beleza então forte abraço até o próximo vídeo fui e aí é